Fala galera, vamos dar início a gravação de mais um vídeo aqui Antes disso galera, eu peço o apoio de vocês aí Se inscrevam no canal, curta e compartilha para ajudar o canal da Viparaense E o de hoje será uma pegadinha galera Hoje eu vim trazer a continuação aqui da pegadinha na parte 2 Mas agora no valor de 100 reais Comenta aí galera, tá aqui a linha pra vocês aí ó Rapaziada, hoje eu tô aceitando também desafio pra vocês Vocês mandem desafio lá nos comentários lá Já vou estar trazendo pra vocês um desafio aí, beleza? Isso aí galera, sem mais delongas, vamos dar o vídeo Fala galera Estamos começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal da Viparaense Só do ângulo né bateria, só do ângulo mesmo Só daqui meu Eu acho que eu tô trazendo Acho que eu vou estar lá Tá escolhendo né com você Posso ir Não, eu acordei muito doido Não, eu acordei, eu acordei daqui da frente É, vai Vê se vai pegar bacana Vai lá, pera aí, vou te falar, eu ia pra ti Tá, tá passando bacana? Tá A galera Não, 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 fiquei só no vídeo Tá vendo? Bota bem ali no meio Vai lá, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música